Bem-vindo todos ao canal Saber Capixaba, que inicia hoje uma série chamada Gotas de História. Nós continuaremos com essa série apresentando personagens e fatos importantes da história, da cultura e da política capixaba. Mas eu não poderia começar de uma forma qualquer essa série. Eu a começarei abordando uma figura importantíssima na política capixaba, chamada Gerson Kamata. Kamata era o rei da simpatia, querido por todos, ele deu uma longa vida política. Ele iniciou, muito jovem, na rádio Vitória, um programa chamado Ronda Policial. E este Ronda Policial fez muito sucesso. O Kamata era o dom de um vozeirão. E a partir desse sucesso elegeu-se vereador em Vitória. Ele era italiano, nascido aqui na região das montanhas. Ele então agregou aí ao discurso dele a questão do interior, a questão do café. Ele elegeu os deputados estadual, então em 70, federal em 74 e 78. Ele era, sobretudo em seus mandatos de deputado, o deputado do café, o deputado do homem do campo. E ele fez esses mandatos todos filiados ao partido Arena, que era o partido do governo. Em 1982 ele muda de partido, ele vai para o PMDB e sai candidato ao governo do estado. Fez uma campanha avassaladora. Fez uma campanha em que ele, ela é inequivocamente governador eleito. A base da campanha era o desejo que tinham os brasileiros naquele momento. Eram os últimos, eram os suspiros finais da ditadura. E os brasileiros estavam querendo livrar-se naquele momento desses generais que nos controlavam há tanto tempo. O Camata em sua campanha expressava isso. Ele e a sua mulher, Rita Camata, uma linda jovem. O Camata também um homem muito bonito. Ambos fizeram uma campanha. Minha tese é que a eleição de Camata é uma eleição, sobretudo estética. É uma eleição que nós, eleitores dele, nos deixamos seduzir por esse Brasil que nascia. Esse Brasil da liberdade, da juventude, este Brasil que se renovava, já não eram mais aqueles generais de óculos escuros. Fez muitas rodovias no interior, ligou quase todas as cidades por asfalto. Concluído o seu período de governo, ele saiu a candidatura ao Senado da República e se elege. E sua mulher, Rita Camata, se elege a deputada federal mais votada naquele pleito aqui no Espírito Santo. Então, o Camata teve três mandatos de senador. Foi senador durante 24 anos. E a Rita Camata projetou-se como deputada federal por vários mandatos. Foi a relatora do Estatuto do Menor e do Adolescente. E foi candidata a vice-presidente da República com José Serra em 2002. Camata, ao final de seu mandato, aposentou-se e vivia tranquilamente em Vitória. Quando, no dia 26 de dezembro de 2018, ele foi barbaramente assassinado. assassinado por um ex-assessor e suporta um paradoxo. Como um homem, que era uma espécie de sorriso que andava, da simpatia que caminhava, morreu tão tragicamente. Um trágico fim que, certamente, o nosso personagem não merecia.